Bora, meu irmão Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Rasga a mão, ela vai Eita Fala assim pra ele, ó Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda assim Desse amor Que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa ligação perdeu Você me usou E me deixou Vai Diz que me, diz que me, diz que me Mais alto, mulher, vai Com muita tristeza, vai Segura Essa aqui é pra você, ó Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Sem perdão Você E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me... Diz que meospre Eu te abrigo Eu te abrigo Eu te abrigo Música E tipo E que me senti Música que me... quebrou...